Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Maglerm Freitas e finalmente estamos de volta aqui com novos conteúdos no canal. Gente, hoje, além de ser um vídeo de retorno e depois de uma pequena pausa, é um vídeo muito especial, né? Por dois motivos. O primeiro deles é que eu vou mostrar pra vocês algumas formas de organização de estudos que eu pensei aqui porque, assim, eu tô tendo que me superar cada vez mais nas minhas atividades profissionais agora que eu tô fazendo cartinhas para Hearthstone e algumas vezes eu senti que eu tava meio, assim, tava faltando aquela fiação na minha capacidade de pintura, de desenho, de compreensão, de valores, né? Tudo, eu sinto que eu tô sendo testado no limite o tempo todo. Eu tava sentindo falta desses estudos recorrentes, simples, que são feitos, né? De tempos em tempos. Então, eu pensei numa organização de estudos. Aqui eu quero compartilhar ela com vocês nesse vídeo. E eu encontrei uma forma muito legal de fazer isso, que é usando o patrocinador deste vídeo, o Milanote. Gente, que coisa maravilhosa essa ferramenta. E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso daqui com vocês também. Então, vamos lá conferir quais são essas minhas formas de estudo, o que que tava acontecendo aí. Vamos lá. E estamos aqui no Milanote. Pessoal, vocês conseguem conferir então esse grande quadro de imagens, referências, setinhas que você pode modificar o jeito que elas ficam. Hum, que é uma das minhas partes favoritas aqui dessa plataforma, que funciona no browser, hein, gente? Tudo isso daqui tá rodando direto no meu browser aqui. E tem um modo dentro do Milanote, que é o modo de apresentação. E nele eu consigo mostrar em tela cheia tudo que eu quero aqui pra vocês, né? Então, como diz aqui no título, esse é o meu board de planejamento de estudos de pintura e de desenho. E aqui na esquerda tem os meus objetivos principais, né? Que é fazer coisinhas como esse braço daqui, onde, né, nesse board eu vou ter esses roteiros de estudo de pintura pra que eu sempre me mantenha afiado, já que eu senti que eu tava meio ali, né, precisando. Aqui embaixo tem dois links também pra outros quadros, né? Outros quadros como esse são como seriam, assim, umas subpastas desse quadro principal, né? Outra coisa maravilhosa que o Milanote tem é a capacidade de fazer checklists, que pra mim é vital pra vocês. Pra mim é maravilhoso. Isso daqui me ajuda demais. Inclusive, se eu fosse trabalhar com o Milanote pra fazer um projeto que não seja de uso pessoal, mas de uso como equipe, né, de forma colaborativa, nossa, seria mais importante ainda, né, poder listar, ticar e fazer tudo isso certinho, né? Então, isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, gente, são essas séries de estudos de pintura que eu organizei pra que eu desse essa refrescada na minha cabeça, né? Primeiro deles, planos do rosto, é esse que vocês estão vendo aqui na direita. Também temos reprodução de pintura de mestre, reprodução fotográfica, estudo de materiais. São esses os quatro temas que eu vou mostrar algumas imagens aqui pra vocês hoje. Daria pra fazer outras séries, né, falando só sobre ideias de estudo pra anatomia, pra perspectiva, pra outras coisas. Outra coisa que dá pra você fazer no Milanote é desenhar, né, com uma canetinha aqui, dá pra você vir e fazer algumas anotações ligeiras aqui na sua imagem e salvar essas anotações, né, inclusive pra outras pessoas e tudo mais. Então, no Milanote você tem esses quadrinhos, né, esses blocos aqui onde você pode colocar imagens, colocar textos como esse e organizar eles em colunas, né, essas colunas aqui também são bem legais, você consegue colocar um título, aí tem uma imagem, aí um texto, aí um link, né, e fica tudo organizadinho no cantinho. E depois eu peguei, copiei e colei isso pro outro lado pra organizar e mostrar aqui pra vocês as outras ideias de estudo, né. Então, primeiro estudo, gente, planificação do rosto. São essas simplificações, esses modelos simplificados. Tem muitos deles por aí no Pinterest, de outros lugares pra vocês encontrarem fotos. Acho que o mais famoso deles provavelmente é o Asaro Head, né, onde você consegue ter essa versão bem planificada e simplificada da estrutura anatômica, que sinceramente é muito complexa, né. Uma que eu gosto bastante aqui é a glabela, que vocês já conhecem, né, esse formato aqui no meio da testa, ele é tão importante pra determinar um monte de coisa da estrutura facial, né. Eu também aproveitei esse estudo pra estudar um pouquinho sobre essa pintura dos planos, a iluminação deles, e perceber, tipo, nossa, tem uma mini sombra projetada do olho aqui, tem uma mini sombra projetada um pouco maior aqui desse lado, do lábio, né, do lábio aqui do nariz, do lábio aqui embaixo. Muita coisa legal deu pra prestar atenção e reparar aqui com esse estudo, né. Então, a ideia dele é esse. Eu fiz em 30 minutos, eu sei que é rápido. Não precisa fazer correndo que nem eu faço, pode fazer mais devagar. Eu tô pensando até, não, uma coisa que eu vou fazer é transformar esses estudos aqui em shorts. Então, mais pra frente vocês vão ver uma versão acelerada desses processos aí, pra vocês entenderem melhor como é que foram as minhas etapas, né. Uma coisa que eu sempre quis pensar em fazer era organizar um espaço, aquele clube de membros aqui do canal, que todo mundo fala que é uma ideia maneira, pra jogar justamente esse tipo de processo sem aceleração, sabe. Esse estudo de 30 minutos, solto assim, pra vocês verem no próprio ritmo, né. Me digam aí, gente, se é uma ideia interessante que eu tô cogitando ela faz um bom tempo já. Outra coisa legal, gente, estudos de reprodução de fotografia, justamente pra perceber as nuances, as variações, as coisas únicas que tem no rosto de cada ser humaninho e agregando essas novas ideias dentro da nossa biblioteca visual, né. Eu sinto que esses dois estudos são meio que pra gerar esse reservatório de novas decisões na hora do desenho que acontecem quase de forma bem natural, sabe, elas acabam acontecendo meio que sem querer de você tanto perceber, analisar, registrar, copiar, reproduzir imagens que nem essas aqui que eu tô mostrando, né. Então, eu sinto que só de eu fazer essas duas coisas, eu já vou ter menos dificuldade na próxima vez que eu estiver pintando um rosto de imaginação ou fazendo alguma coisa ali que não seja uma reprodução direta, né. Sempre foi importante pra mim e eu fiquei um tempo sem fazer e agora eu tô muito feliz de estar retornando e colocando isso, né, como alguma rotina, assim, dentro do meu processo. Outra coisa que eu também fiz, gente, então, se esse daqui é pra aumentar a biblioteca visual, esses dois estudos aqui de baixo são pra gente ter novas estruturas de processos na hora de pintar. Então, nesse primeiro, a reprodução da pintura, eu tava tentando pegar essa imagem de um mestre que pra mim, o Max Grechel é um mestre, né, tá aqui o desenho que eu fiz, esse sou eu. Eu vi o braço que esse cara desenhou nesse cara aqui e eu falei, mano, deixa eu tentar fazer uma engenharia reversa aqui e ver como eu faria pra pintar desse jeito, né. E é um exercício difícil, não é exercício simples de fazer nem algo que se faz no início, né. Mas eu senti que era uma coisa, assim, nossa, indispensável pra minha evolução, que aconteceu mesmo e foi, voltou agora a ser algo que eu quero fazer com muita frequência. Só o jeito que ele trabalha, gente, essas luzes de recorte aqui no canto, ó, o jeito que ele tá fazendo isso aqui e como tá aplicado pra esse lado, meu Deus do céu, só de fazer isso eu já fiquei assim, nossa, mano, preciso treinar mais essas coisas, preciso desenvolver o olhar e perceber o que tá rolando aqui, né. O que eu gostei demais também é o jeito que ele organiza, tipo, como a parte de cima do braço é um pouco mais clara, como a parte de baixo é um pouco mais escura, talvez seja uma forma de simbolizar ali, realmente, né, só o quão bronzeado o personagem fica, talvez quando ele tá usando roupa por completo. Também essa sutileza de variedades de tons aqui, eu até deixei, acho que, acinzentado demais, mas dá pra ver como ele trabalha tons muito diferentes, tons mais alaranjados, mais quentes, mais arrocheados, né. Eu tentei trazer um pouco disso pra cá também. E esse brilho especular maravilhoso que ele aplica em alguns lugares também foi uma das ideias aqui. Eu fiz rapidinho, né, eu fiz em 14 minutos, eu fiz meio correndo, daria pra fazer isso com muito mais calma, com muito mais paciência e ter também uma absorção diferente de todas essas ideias que estão acontecendo aqui, né. Mas eu senti que, lógico, eu fiz isso também só um pedacinho, né, um estudo parrudo mesmo seria reproduzir a imagem toda. Meus amigos, é sério, vocês vão aprender muito. Se vocês copiarem isso daqui inteiro, porque vai dar um trabalho terrível já, né, quem dirá, só um pedacinho como esses que eu fiz, né. Nesse daqui também, como a ideia, né, é encontrar essas estratégias de reprodução, de passo a passo, qual que é o meu tom médio? Qual que é o próximo passo? Eu vou colocar claro ou vou colocar escuro? Ah, eu vou colocar escuro. Tá, e agora? Como a ideia é entender essa estruturação de passos, estudo de material aqui funciona super bem também. E o que eu queria fazer, eu vi esse pinguim aqui e eu falei, gente, esse ouro tá bonito demais. E eu decidi tentar estudar ele então, né. Uma coisa que eu vi é como a parte de baixo, né, que é a parte que tá em sombra, tá tendo esse brilho, esse reflexo mais acalorado, mais quente vindo daqui. E por cima a gente tem um brilho mais frio, né, mais indo pro verde. O amarelo tá indo mais pro verde aqui nesse caminho. Mas ele tem uns tons bem saturados, bem amarelados aqui em cima. E embaixo é uma coisa mais escura, né. E tem essa linha brilhosa que divide ao meio. Você consegue ver o formato meio de gota, né, simplificado que acontece ali. Não é reto, né, tem uma curvatura acontecendo. E é de uma beleza disso, é um negócio tão legal. E eu fiquei assim, apaixonado por essa estratégia aqui. Inclusive fazer essa sombra, né, o pinguim aqui, ele tinha uma sombra projetada meio azulada, né. Eu tentei reproduzir um pouquinho disso também. Nossa, você pode ver, né, esse estudo aqui de pintar esses dois trequinhos de metal me deu mais trabalho do que fazer esse braço, porque eu tava aqui realmente refletindo sobre esses processos, né. Mas acho que a maior dica que eu queria deixar pra vocês é façam isso no tempo que for necessário pra vocês se desenvolverem nisso, né. Mas eu acho que esse tipo de coisa é algo que eu quero muito fazer com mais frequência mesmo, né. Então esse é o primeiro board principal que eu organizei pra mostrar pra vocês essa estrutura de estudos, né. E os dois outros boardzinhos que eu tenho aqui é um depósito de referências. Nesse daqui eu tô guardando, né, livremente aqui, referências legais como esses planos da face. Esses daqui onde a gente tem mais imagens daquele pinguim cheio de tons dourados maravilhosos acontecendo. Muito legal do Rudy. Lindíssimo. E aqui também várias imagens do Max Greke que tem esse senso de especularidade tão bonito que ele faz na pele, né. E faz tudo ter uma tridimensionalidade muito evidente, né. Então são alguns dos tópicos de pintura que dá pra estudar vários, né. Outra coisa que eu acabei meio que fazendo sem querer aqui era essa listagem de ângulos interessantes, né. E esse ângulo aqui é terrível de fazer, de desenhar. Então eu achei que valia aqui o estudo, né. E da mesma forma que a gente fez aqui, a gente consegue desenhar outras informações aqui e tentar pensar a beleza, como é que é a linha que corta esse personagem no meio e onde que é a parte que termina e que vem pra cá e como é que fica o rosto, né. Todas essas relações aqui dá pra gente ir pensando até mesmo dentro do programa, sabe. Fazer esse estudo de tracing ainda direto aqui dentro. Imagina isso, nossa, é aquela coisa, né. Pra uma missão que é mais colaborativa, isso aqui eu fiz só pra mim mesmo, né. Pra algo que você vai compartilhar com outras pessoas que você vai trocar anotações, é ainda mais interessante. Outra coisa que eu gostei de fazer aqui também foi uma seleção de vários rostos diferentes, de tinias diferentes, onde a gente tem brilhos especulares na nariz, na testa, tem variação de tom de pele, um homem vermelho parecendo um camarão, né. Todas essas partes diferentes aqui. E elementos de detalhes faciais, de estruturas, de nariz, de lábios, de brilhos. É uma coisa que eu sinto que é tão fácil a gente cair nesse mundo de desenhar personagens muito genéricos, né. E quanto mais a gente corre a vida real pra encontrar inspirações, né, mais fácil fica de criar imagens diferentes e personagens novos que sejam interessantes, né. Eu tô tentando muito prestar mais atenção nisso. É bem difícil, mas eu tô tentando. E o último board que eu coloquei aqui, gente, que eu queria mostrar pra vocês, é esse de depósito dos meus estudos prontos, né. Então a minha ideia é reproduzir novas séries, né, de estudos que nem esse. Então pegar uma imagem legal, seja do Max Grek ou de outra pessoa, reproduzir ela aqui, né, ver como ela tá funcionando, pegar mais um plano do rosto, que nem daquele lá que tá guardado, mais fotografias que nem aquelas que eu mostrei pra vocês em último lugar e trazer novos estudos e fazer essas pequenas séries. Sabe, tem uma certa recorrência no estudo, ao invés de só... Ao invés de só fazer uma vez, que é o problema, né. Quando vira recorrente, eu acho que tem, nossa, uma possibilidade de aprendizado muito maior se abrindo, né. Então, só pra mostrar pra vocês, gente, como é que você carrega uma imagem aqui, né, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, né. Então, só de eu pegar aqui a minha pastinha, esse aqui é um outro estudo que eu fiz também, né, que tá aqui o processo inteirinho, né. Então eu peguei e fiz aqui uma reprodução de uma cena bem maneira também, que eu vou deixar o link aqui. O que que eu fiz? Eu peguei isso, arrastou, jogou, tá pronto, tá aqui, tá no negócio, né. Isso daqui do Pinterest, na verdade, é um plugin meu, que eu tenho instalado no Chrome. E se você quiser fazer aqui agora uma setinha, né, é só você clicar no cantinho direito, arrasta pra cá, que ele já faz essa seta e você consegue depois mudar ela, né. E aqui, nossa, você arrasta, joga um texto, né, e tá aí, metal. É... Aí alinha o centro, diminui, dá pra você trocar a cor desse card, né. Tudo isso daqui funciona bem maneiro, dá pra... E bota mais uma setinha pra conectar. Eu acho isso daqui uma maravilha, né. Outra coisa que é legal colocar, talvez seja uma coluna, que nem essa que tem aqui na esquerda, né, pra agrupar alguns desses elementos. Talvez eu queira agrupar, tipo, ah não, metal e a imagem. Maravilha. E uma lista de tarefinhas. Desenhar. E aí, essa lista de tarefa aqui, ó. Você já cumpriu? Então aí dá pra trocar o título na coluna também aqui. Pô, gente, sinceramente, eu acho isso daqui muito divertido. É uma das minhas reclamações aí com outros programas de organização de imagem. Era que, pra tudo que não era só jogar um monte de foto, era muito difícil de fazer, escrever, organizar, botar listas, né. E aqui tá uma maravilha. Dá pra organizar um processo de ilustração do início aqui e guardar em boards diferentes as referências, os processos da ilustração. Nossa, tá aí uma ideia legal pra eu fazer também mais pra frente. Eu acho que ia ficar muito divertido organizar aqui e usar isso profissionalmente também, né. Não só nessa ideia de estudo pessoal. Mas eu quis trazer uma ideia que eu acho que é bem fácil de todo mundo botar em prática, né. Então, esse daqui é o meu board e assim que eu adiciono imagens eu tô doido pra colocar mais coisas aqui e trazer pra vocês de novo, né. Como é que tá evoluindo aqui esse meu quadro. Então, gente, vocês podem ir aqui no link, o primeiro link que tá aqui na descrição e encontrar como se inscrever gratuitamente pra começar a utilizar o Milanote. Ele funciona direto no browser, dá pra você fazer um monte de formas divertidas de organizar de uma maneira bem asterica, né. Todas as coisas aí, todas as suas imagens pra ter um processo realmente organizado ali de desenho, de pintura, de ilustração, de qualquer forma criativa que você queira ali organizar a sua vida e as suas ideias. Eu acho que funciona bem legal. Tô muito feliz aqui de poder trazer esse vídeo pra vocês. E antes da gente encerrar, eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho então dos processos das pinturas que eu mostrei. Porque eu mostrei essa última e eu fiquei assim... Aí eu tô com vontade de mostrar um pouquinho das outras também, né. Então deixa eu só mostrar mais um pouquinho pra vocês, ó. Então, gente, aqui tem a gravação do primeiro estudo que eu fiz, que foi aquele falando sobre os planos do rosto, né. Eu fiz aquele shapezão grosseiro em volta e comecei a botar um tom só pra dividir, né. Esse... Uma coisa... Um termo que eu descobri estudando com o pessoal da Swatches, né, com o Clint Sirley, que é essa ideia do Notan, que é de fazer essa divisão super específica de claro e escuro, né, em dois tons somente. E aí depois começar a adicionar rebatimentos, novos tons e tudo que tá acontecendo de transições, né. Então aqui vocês podem ver que foi mais ou menos essa a forma que eu fui trabalhando. e aí eu comecei a incluir tons mais escuros, dei essa revisada nos tons do fundo, né, e fui então trabalhando os highlights e alguns outros detalhes, né. Só pra mostrar um pouquinho pra vocês mesmo de como é que foi esse meu processo. Depois foi lá, né, tipo, ah, mas eu olho e tal, a transição aqui, assim, a colar. Mas foi muito legal e eu fico também até meio surpreso, assim, como essa percepção de tridimensionalidade fica em evidência quando a gente presta realmente atenção nesses planos, né. Você pode imaginar que num rosto real tudo isso estaria mais simplificado, mais suavizado, né, mais esses planos. Essa é uma das formas de organizar em planos o rosto, né, tem várias formas, mas essa é uma que ficou bem legal. Inclusive essa ideia de fazer o olho em três pedaços, né, é tanto detalhezinho interessante que dá pra gente capturar, né, essa sombrinha projetada dos olhos, do nariz, do lábio, é uma coisa tão legal que acontece, né, porque aqui tem uma mini sombrinha projetada desse formato. Eu acho isso muito curioso. inclusive, acabei de descobrir que dá pra subir um arquivo de vídeo aqui no Milodonte. Olha isso, que maravilha! O braço aqui, ó, tomando forma dentro da plataforma. O que que é isso? Eu não sabia não, eu falei, pô, será que dá pra subir vídeo? Tá aqui, ó. Olha só. Gente, isso daqui, puxa vida. Mas aqui, como vocês podem ver, né, comecei com aquela forma bem básica de novo. Vocês estão vendo que esses estudos começaram assim, eu comecei sem rascunhar muito, né, e foi, a primeira coisa que eu fiz foi criar essa divisão mais básica possível dos tons mais fortes que eu tinha de claro e escuro, né. Aí eu comecei a trabalhar algumas transições e incluir novos tons aqui em cima disso, né, trabalhar aquela coisa de um tom mais avermelhado, mais alaranjado, onde que tá surgindo essas variações de tom de pele e reforçar de novo essas estruturas, né. E aí, vagarosamente, o negócio foi surgindo. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é como fazer essa veia aqui. Olha que veia maravilhosa. É... Olha que difícil, hein. Olha que processo. Ó, você pega o brush redondo, aí você pega um tom escuro, marca. Pega um tom claro, marca por cima. Eu nunca pensaria em fazer isso desse jeito, mas como o Max parece que fez primeiro, ficou óbvio. E aí eu consegui reproduzir algo parecido. Eu acho isso tão... Tão doido, né. Por isso que esses estudos são muito bons, gente. Nossa, é literalmente a gente emprestar um pouco o cérebro de uma outra pessoa e tentar fazer do jeito que ela fez, né. Tentar ver como ela veria. Então, eu acho isso também uma forma de estudo imprescindível, assim, né. Por isso ele tá aqui também. E pra falar que eu não mostrei mais um, vou mostrar mais um aqui pra vocês, né, dessa estratégia diferente, porque esses dois aqui já são meio parecidos em estratégia, mas este daqui, meus amigas, olha só como é que eu fiz, né. Esse daqui eu usei mesmo parte de lápis, né. Então eu comecei com um rascunho bem soltão aqui dele. Engraçado que eu peguei essa linha e desci essa linha reta aqui, que era pra eu ter noção desse espaço negativo do rosto dele, né. Que era o que eu tava me baseando bastante aqui na hora do desenho também. Então eu fui buscando esses shapes principais, estabelecendo as coisas e parti pra fazer essas linhas mais escuras, né. Olha só. Ai, que delícia. E essa sombra projetada aqui, essa é bom demais, bom demais. Mas foi muito interessante ver uma iluminação que tem a parte sombreada realmente escura, tão fina, né, tão... É discreta, mas ao mesmo tempo tão poderosa, né. Porque ela cria quase como se fosse esse contorno grosso. É quase que o oposto, né, da nossa luz de recorte é uma sombra de recorte, ela só tá aqui pra recortar. Depois de uma cor base, coloquei ali um claro e escuro bem funcional, um highlightzinho e depois eu usei uns brushes mais texturizados, aquele brush de pontinhos pra fazer aqui a parte da barba e da cabeça dele, né, que tem esses cabelinhos. Por último, só que eu adicionei os tons do cenário. Talvez eles poderiam ter vindo mais cedo e eu me ajudar aí com a distribuição de claro e escuro da imagem, né. Mas no final das contas não atrapalhou e isso é sem as linhas de rascunho, né. Isso daqui é com. No final eu só dou uma polidinha e tá aí. Gente, que legal que dá pra pôr vídeo no negócio, meu. Tô muito feliz. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria aqui trazer pra vocês uma forma de explicar o que eu tava fazendo, mas eu gostei de poder utilizar aqui o Milão da Noite pra mostrar tudo pra vocês como uma forma de apresentação visual, né, dentro desses boards. Achei que funcionou maneiro. Eu adoraria trazer mais coisas aqui assim pra vocês dessa forma. Achei que ficou divertido. Me digam aí, gente, se vocês gostaram dessas ideias de estudo, da ideia de ter uma certa recorrência com isso, de organizar essas imagens tudo num lugar só, né. Como é que seria isso daí pra vocês? Se vocês acharam interessante, essa aqui a dica foi boa, deixa um like aqui no vídeo e a gente se vê em breve então, pessoal, num próximo conteúdo aí. Eu tenho um monte de coisa que eu gravei nas últimas semanas que eu tenho que trazer aqui o processo acelerado pra vocês. Então, se você é novo por aqui, se inscreva pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê em breve, pessoal. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!